A quaresma começou oficialmente no último dia 26 de fevereiro, né? Quarta-feira de cinzas, teve início então a quaresma, que é um período litúrgico adotado pelas igrejas cristãs, incluindo também a igreja católica. E a nossa equipe de reportagens foi conversar então com o bispo diocesano, Dom Jorge, ele que falou sobre o significado desse período muito importante aí para os cristãos. A quaresma é um período de 40 dias. Recorda o grande combate de Jesus no deserto. Jesus foi ao deserto e rezou e jejuou durante 40 dias. No final desse período, então, ele foi tentado. Porque o tentador, pensando que supostamente ele tivesse enfraquecido pelos 40 dias de jejum, achou por bem no último dia tentar vencê-lo com algumas propostas, né? De dar todos os reinos do mundo, né? De ser adorado por Deus, né? De saltar de uma alta montanha que depois os anjos iam pegá-lo, né? Não ia cair no chão. E Jesus, então, ele rebateu tudo isso utilizando a palavra de Deus. Utilizando a palavra de Deus. Então, esse período fica estabelecido para os cristãos como um tempo de exercícios, um tempo de oração, um tempo de jejum e um tempo de caridade. Essas três coisas. Jejum prescrito oficialmente pela igreja e a abstinência de carne somente na quarta-feira de cinzas, agora recente, né? Porque passou. E depois, na sexta-feira da paixão. Esses dois dias. Mas, tirando esse tempo, os fiéis são livres de fazer mais exercícios de jejum, de penitências. Isso não é proibido. O que a igreja aconselha é que os fiéis não façam práticas exageradas que venham a prejudicar a própria saúde, né? A trazer, assim, danos a si e a família. Mas, deixa cada um livre para escolher a sua penitência pessoal, o seu jejum, né? Outro dia, o Papa Francisco estava dizendo assim, olha, é possível também fazer um jejum de palavras, falar menos, atuar mais, né? É uma sugestão muito boa, né? Que serve para todos. Então, esse tempo é um tempo de grande experiência espiritual de oração, de recolhimento. Porque a oração é como um duto que nos une a Deus. Por dentro desse duto, circula a seiva da vida. Então, a oração nos une a Deus. Eu gosto de sugerir às pessoas, rezem, escolham o seu momento, né? De receber a seiva da vida por meio desse duto. Cada um escolha o seu momento de dia, de tarde, à noite, enfim. Faça a sua oração pessoal, além das fórmulas sabidas, né? Do Pai Nosso, da Ave Maria, do Cré, do Salve Rainha, enfim. As orações da igreja, o Santo Anjo do Senhor, tanta gente reza, né? Mas, assim, nesse sentido, a igreja fala, treinem a conversa com Deus. Pode concluir a sua conversa com uma dessas orações, um Pai Nosso, Ave Maria, enfim. Mas, abram o coração, porque Deus é uma pessoa, não é? É uma pessoa. Então, a igreja diz, rezem, conversem com esta pessoa que atua no coração da gente, na mente, e nos ajuda tanto a errar menos. Obrigado, Deus.